Bom dia, com esse nascer do sol lindo, 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 gente. Gente, mais um dia e o final de semana quase se aproximou. Oi, galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um dia de trabalho meu. Só que hoje é um dia um pouco diferente, né? Geralmente, na segunda ou na terça, eu começo a semana assim, mostrando, né? Tirando bastante fotos, que hoje eu mostrei num vídeo anterior. Acho que uns dois, três vídeos atrás eu mostrei esses dias. E hoje é uma rotina um pouco diferente, porque hoje é um dia que o Natan vem aqui, né? Que é o fotógrafo, aqui da Jogovia e da Mana. Aqui é o escritório do Marte, aqui é a mesa da Mia, aqui é a mesa da Dara. Aqui que elas ficam rolando aí as ideias, respondendo as pessoas, né? E tudo mais. E aí, gente, hoje é dia de gravação, então. E também vou fazer uns provadores da Mana de sexta e sábado, que ainda não concluí. Então, eu vou deixar gravado pra na sexta e sábado eu postar. Amanhã é dia que eu tiro, assim, pra cuidar do rancho, né? Pra cuidar de casa e tudo mais. Então, amanhã é o dia de organizar lá, de fazer o que tem que ser feito lá. E mostrar pra vocês também, né? Que vocês adoram ver a rotina lá. Mas hoje, vou mostrar a rotina aqui, gente. Um pouquinho pra vocês do dia a dia. Como que é essa parte desse trabalho, assim, de social mídia, né? De estar cuidando aí dos Instagrams, de uma empresa, de uma empresa grande, né? Então, espero que vocês gostem aí. E bora lá, então, pra esse dia, gente. E bora lá, então, pra cuidar do rancho. E bora lá, então, pra cuidar do rancho. E aí, por exemplo, você pega, você puxa um, aí ela puxa outro, ela não puxa outro, assim, ó. Eu vou aparecer? O trabalho da Milene está matando ela. Por que você não pega um take? Pode, você não sei nem que vai pegar. Vou pegar, vou pegar você. Dois mil anos depois. Olha a Jaquinha! Olha a Jaquinha, gente! A Guiti gostou da Jaquinha. A Jaquinha serve para trabalhar a mordida não e o carinho sim. Com base na história da jacarezinha que mordia. Você viu? Olha que legal. Essa é a Jaquinha. O objetivo dessa visita é que o aluno cuide dela, brinque e demonstre carinho e afeto. Não é a Jaquinha? Sim! Ela é sua amiguinha? Sim. É? A Guiti também gostou da Jaquinha. A Guiti está doidona. A Guiti, a Guiti. Olha lá a Guiti. Olha a Jaquinha. Hoje é dia do ar. Vamos ficar com a Jaquinha. Depois a gente vai fazer um desenho, né? Para a Jaquinha. Dá pão de queijo para a Jaquinha? Dá? Dá pão de queijo na boca da Jaquinha? Ela está comendo? Você sabia que a Jaquinha não pode morder? Sabia, Guiti? A Jaquinha não pode morder. Ela tem um monte de dente, mas não pode morder. Nem você, Guiti. Você também não pode morder. Você sabia que a Jaquinha não pode morder? Não, não pode morder. Você sabia? Carinho pode. Dá carinho na Jaquinha. Jaquinha, dá carinho no ar. Dá carinho na Guiti, Jaquinha. Viu só? A Jaquinha, gente, é para ensinar as crianças que não pode morder. Só dá carinho. Né? Morder é muito feio, né? Só pode dar carinho, né? Assim. É. A Jaquinha vai dar carinho no ar. Oi. Oi, ar. Tudo bem? Sou o ar. Você é o ar? Sim. Como você é lindo. E você é a Guiti? Quem é essa? Quem é essa, Aaron? Am, 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 am. Am, 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 am. Quem é essa, Aaron? Hã? Hã? Qual é o nome dela? Hã? Guiti. Guiti? Hã. Ela é cheirosa? Não, essa. Essa é Guiti? E aquele lá? Tio. Tio o quê? Tio. Pode. Ah, que legal. E pode morder? Uh-uh. O que tem que fazer? Comer pão. Comer pão? Ok. Am, 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 am. Pode dar carinho? Uh-huh. Dá carinho na Guitiinha, dá carinho no Aaron. Pode morder? Não. Não, nunca morder, né? Morder é muito feio, né? Viu, Guiti? Viu, Guitiinha? Não pode morder. Viu, Guiti? Só carinho. Dá carinho na Guiti pra ela aprender que não pode morder. Dá carinho na Guiti, Aaron, pra ela aprender que não pode morder. Não pode. Carinho pra ela aprender. Pergunta se o papai gostou da Jaquinha, Aaron. Pergunta. Pergunta. O que a Jaquinha não pode fazer, Aaron? Poder. É. Isso mesmo. A Guiti tá querendo a Jaquinha, ó. Pedindo pro papai. Pergunta. Ai, que gatões, gente. Ele tá tomando banhinho. Banho. Você gosta de tomar banho? Você gosta de tomar banho? Eu vou fazer um vulcão. Vou fazer um vulcão? Uhum. Como? A ciaba. É. É vulcão, mamãe. É um vulcão? Uhum. Toma ciaba, mamãe. O que que é isso, filho? Você fez isso na escola? Hein, filho? Que linda. Uma aranha. Foi você que pintou. Como que é que faz? Ensina a mamãe. Você vai puxando ela. E ela vai subindo na teia. E a Jaquinha gostou? Jáquinha, toma. Agora é hora da janta. Nossa, que delícia. Tá gostoso? Tá muito gostoso. O que que a gente vai jantar? Pãozinho de queijo. E a gente derrubou o leite. Oi? Eu comeu tudo. Ela comeu tudo, filho. É só hoje que a Jaquinha vai ficar aqui em casa. Você tá feliz? Uhum. E você, Jaquinha? Tá feliz, Jaquinha? Sim! Que cor que a Jaquinha é? Verde. Então, escolhe o lápis verde pra desenhar ela. Eu tenho a mamãe. Você sabe a da cor dela? Escolhe. Isso. É a cor dela? Coloca do lado dela pra ver se é igual. É igual, filho? Uhum. Muito legal. Agora aqui tá o seu nome. Vamos desenhar a Jaquinha. aqui. Espera, espera. Não, mãe, não, filha. Aqui, ó. Aqui nesse quadrado branco. Desenha, Jaquinha, aqui no quadrado branco. Aqui. Desenha ela, tá? Mamãe, eu sei. Você consegue, filho? Não. Eu sei. Eu sei. Você consegue, Tô? Não. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você consegue também. Eu sei. Desenha você. Não. Ó, então a mamãe vai desenhar no cantinho, tá? Aqui esse papel. Depois você vai desenhar o seu? Sim. Tá bom. Uma. Ela tem o nariz, ela tem assim, um rabinho, assim. E aí ela tem as patinhas, as patinhas. E ela tem também o lacinho vermelho. Aqui. E ela tem um monte de bolinhas. E ela tem a Cristinha. Cristinha. Isso, agora é sua vez. Vai. Tá fazendo igual? Essa ficou bem grandona, né? Não. Agora, não. Agora desenha com a cor que ela é, ó. Verde. Verde. Ela é verde. Só dentro do quadrado aqui, tá? Fora não. Nossa, tá ficando linda. Azul. Você vai pintar ela de azul agora? Sim. Tá bom. Pode ser azul também. Nossa, que bonita. Que cor que é essa? Que cor. É do aniversário do Fernando. Uhum. ужеzinha desse gol. Nossa, que lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. O que você quer? Eu tenho. Quer ir para a escola? Sim. Meu Deus, que lindo. O que vai ter na escola hoje? Vai ter bolo da vovó Ilda? Vai ter festa junina? Hoje vai ter festa junina. Olha aqui para a mamãe, então. Deixa eu ver se você está bonito. Olha ele. Olha ele, gente. Que lindeza. O que mais vai ter na escola hoje? Fala para a mamãe. O que mais que vai ter? Espera aí. Espera aí. Tem que pôr tênis? Tchau. 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 Tchau.